Quem interrompe os estudos por qualquer coisa, preste atenção, qualquer coisa, vive perdendo tempo e gastando energia com retomada. Vamos falar sobre isso aqui. Essa é a história do concurseiro que para, começa, volta, para e volta, enfim. É um inferno, gasta-se muita energia e acaba não chegando no objetivo no tempo pretendido. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da CFAG Pernambuco, sou auditor fiscal e coach para concurso, tá? Deixa o like no vídeo, que é muito importante, o algoritmo gosta de like, não importa o conteúdo. Aqui eu vejo muita gente falando muito de abobina, mas se tiver like, o algoritmo entrega para mais gente. Então vamos dar o like aí, tá bom? E dá o like logo. Depois que você assistir, se não gostar, também não tira o like não, deixa ele aí. E outra coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe. Você deve estar em algum grupo no WhatsApp, joga o link aqui no WhatsApp e vai-se embora estudar, beleza? Vamos embora aí, falar sobre constância, tá? E uma coisa que é muito importante, que as pessoas não abordam muito, né? É a questão de você trabalhar a constância para não depender da resiliência. Então aí eu tenho dois conceitos que a galera aborda muito e existe até um culto à resiliência, né? Que o cara que é resiliente, ele é mais legal e tal. Mas na verdade, o ser resiliente, ele é um sofredor, porque ele está o tempo inteiro caindo e levantando, caindo e levantando. Se ele trabalhar para ser um cara que não cai, ele não vai depender desse tipo de energia para se reerguer, tá? Então é o que eu falo, aquela frase lá de Confúcio que eu sempre falo. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Todos os dias um punhado. Um punhado é aquele que você carrega. Porque quem quer carregar muita coisa, não consegue carregar todos os dias. Para logo. Então se você sabe que só consegue estudar três horas por dia, você vai estudar três horas por dia, mas você tem que fazer de tudo para que aquelas três horas sejam as melhores horas do seu dia. As mais produtivas. E trabalhar essa produtividade dia após dia. Ganhando essa produtividade você vai longe, tá? E aí se você consegue, trabalhando dentro da tua realidade, manter a constância, dificilmente você vai cair. Porque você está dentro de uma carga horária que é sustentável, digamos assim, tá? E aí está a importância. Você só vai interromper o teu estudo se realmente for uma coisa que não tem jeito, que você não tem para onde correr. Mas não deixe que coisas do dia a dia que podem ser resolvidas depois do teu tempo de estudo, que elas tomem conta da tua rotina e acabem te atrapalhando. Nada, né? Deve ser mais importante do que estudar. Claro, eu estou falando nada, mas ele não vai contar a saúde. Daqui a pouco vai colocar alguém no comentário. Ah, não, mas é que eu estava doente. Que eu não estava... Não. Quem está doente tem que se curar. Tá? Quem tem que buscar remédio, ajuda médica. Quem está com sono tem que cochilar, dormir para ter energia. Não pode ter privação de sono. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Aí quando chegar, nada pode ser mais importante do que o estudo. Beleza? Foco no estudo para que vocês deixem de ser liso o mais rápido possível. Simbora que ninguém está aqui com a vida ganha. Valeu!